E aí, eu sou o Hilton Xavier, do canal Portal Willing, maior canal de bike da América Latina, e hoje nós estamos aqui na Condzilla, estou com o meu parceiro, Raí, sou de Osasco, Jonathan, de Adema, e bora para o vídeo, fazer várias manobras de Willing, tamo junto. O Raí e o Seco vão fazer várias manobras, eu vou comentar, falar os nomes para vocês entenderem um pouco mais da modalidade Willing, demorou? O Hang 5 é a manobra base do Willing, geralmente quando se começa no RL, com a roda da frente no chão, se começa pelo Hang 5. Aí agora aqui já é tipo o top do Willing, fazer o cliff. Tem o Júlio do Paraná que fez 206 giros nisso aí, eu não faço 206 giros nem se eu tiver a pé, girando sem a bike. E o recorde do Raí, se eu não me engano, são 102 voltas. Aí ainda bem que ele parou, senão ia ficar muito tempo aqui. Agora o Seco começou no Hang 5, que é como eu disse, a base do Willing, aí ele coloca os dois pés no apoio, prende a perna no quadro e solta as duas mãos. O equilíbrio aí todo é na base do braço e do tronco, só que o essencial é a perna presa no quadro. Passou a base para o RL inverso, que a gente chama também de RL de lado, e aí ele joga para o Caut, que já é outra manobra. Do inverso ele jogou para o Seline ficar apoiado no braço dele. Na manobra RL, cada um tem sua base, é tipo o skate, de um lado e do outro. Vai já, ah, o cara ia mandar um grau, mas acabou optando em vir com as duas rodas mesmo. Aí ó, Hang 5, como eu disse, que é a base de tudo, aí agora sim, ele passou a perna para o outro lado, aí já se torna o Can Can. É quase a mesma coisa do Hang 5, só que o pé fica do outro lado. Aí ele também fez uma graça ali tirando a mão. Basicamente que dá para fazer em quase todas as manobras do Willing. Você faz ela e também pode tirar a mão, cruzar a mão, e aí tem várias derivações. Valeu, Ciro! Não precisa mostrar na prática por que do nome não, que é a RL da Morte. Aí essa daí é com os dois pés no apoio de trás. Do jeito que muita gente manda grau, mas no caso aí é um RL e a gente chama de RL da Morte. Ninguém nunca morreu, né? Mas vai aqui. Agora tem que ter um grau, né? Porque senão o pessoal fica na internet. Tá, mas só manda RL, só manda RL. Aí é um grau só que em pé, que ele fica se equilibrando com o corpo, ele não está nem usando freio de trás, nem freio de trás ele tem. Tava fácil ficar só comentando e falando o nome das manobras, mas agora é minha vez de mostrar. Vou tentar, pelo menos. Aí o nose aqui é um RL também, né? Tá com a roda da frente no chão. Só que os dois pés ficam no pedal. É tipo um RL de moto. Agora que eu já aqueci, bora fazer mais uma manobra. Hang 5. Aí puxa para trás, que ainda é o Hang 5, porém para trás. Quando você tem uma perna assim para se equilibrar, é mais fácil qualquer manobra do Willian. É isso aí, manos. Apresentamos várias manobras para vocês. E agora para fechar o vídeo, a gente vai fazer uma disputa no RL. Quem levar a maior distância na manobra, vence. No caso, acho que vai ser eu, né? Mas só acho. Vamos ver. Olha, vai mais rápido aí, ó. Olha, vai mais rápido aí, ó. Nossa, já pisaram erradão quando a gente entrou para trás. Aí eu estou fazendo para trás. A gente tem que ligar a temporada. Caiu, caiu o seco. Não falou. O seco nem chegou antes. Aí, ó. Aí, ó. Quando eu falo para você treinar. Você não fechou, você viu o sabor do povo. Olha as desculpinhas. Não treina, dá nisso daí, ó. Isso que vai ter um campeonato no Portal Willian, desse mesmo esquema, um contra o outro. Vê se tem chance nenhuma. Já vai para assistir. Esquece. Ele é sempre meu vice, mas dessa vez, pelo menos, empatou. Olha ali, ó. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nada. E está ligado, aquele like também que é importante para caramba. Demorou? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.